E agora, nós vamos bater um papo, então, com a nossa entrevistada especial no dia de hoje. Lili Giovannini, consultora de imagem pessoal e corporativa e também no varejo. Que interessante isso, né? É a primeira vez que eu estou trazendo uma profissional na área para falarmos sobre estes assuntos. E uma simpatia. Tenho certeza que vocês vão gostar e vocês vão se identificar e vocês vão ficar pensando, poxa vida, é isso mesmo? É, mas nós temos uma consultora de imagem. Eu estava falando prévio, que bom se todos nós, principalmente as mulheres, claro que tem muitos homens que são bastante vaidosos, mas já pensou se nós pudéssemos ter a nossa consultora de imagem? Fosse uma vez por semana, mas ela separar tudo assim, ó, essa roupinha aqui, tal, calçado e tudo. Gente, eu ia amar isso, amar, mas de verdade. Tudo bem, Lili? Oi, tudo bem? Satisfação estar aqui com você, muito obrigada. Eu estou feliz, estou feliz, estou feliz mesmo que você veio. Ela é amiga da Fê, a Fê já veio aqui falar dos pijamas, moda pijama. Viu só? Duas pessoas que fazem algo que não é tão comum. Eu vejo assim, Lili. É verdade. É verdade, né? É. Viu? As duas meninas são um espetáculo. O que que é uma consultora de imagem, Lili? Então, na realidade, a consultora de imagem, ela adequa a imagem da pessoa a determinado objetivo que ela tem. Então, às vezes, a pessoa tem um objetivo, por exemplo, arrumar um relacionamento, digamos assim, e ela sente que ela não está bem com a imagem dela, ela pode fazer uma consultoria de imagem para isso. Que está uma melhorada. Exatamente. Mas é muito comum em pessoas que mudam de emprego, que alcançaram algum grau mais elevado na profissão, e elas precisam adequar a sua imagem a isso. Ou mesmo a pessoa está sentindo que no papel que ela exerce na sociedade, ela não está adequada àquilo que ela realmente precisa. Então, a consultoria de imagem, ela adequa realmente a imagem da pessoa. Ao estilo mesmo da pessoa, à sua personalidade, e ao objetivo de imagem que ela tem, à necessidade que ela tem realmente. De imagem. Essa imagem pessoal, na verdade, né? Porque aí nós temos a corporativa e o de varejo. Olha só que interessante tudo isso. Eu quero mandar um beijo, um abraço para a Daniela Sawin. Ela está me vestindo. Aliás, as minhas roupas, quem faz é, né? O pessoal do ateliê da Daniela e Sawin. Um beijo para você, querida, que Deus o abençoe grandemente. A Lili também falou que gosta muito de você. É verdade. Sempre que eu posso, eu faço alguma coisa lá, porque é impecável. Eu gosto demais do serviço delas e delas também, né? É uma delícia ir lá. Mas é verdade, né? Vai ter um papinho, uma conversinha. Ah, é. E o cafezinho com bolo, biscoito. Bom, então vamos voltar. Vamos imaginar. Eu. Eu sou uma pessoa que eu tenho, que eu estou à frente das câmeras todos os dias. E todos os dias eu coloco uma roupa diferente. Eu prefiro mais o social, o casual, do que aquela roupa tão, né? Como que eu posso te falar? Uma roupa festa ou coisa assim. Eu sou muito básica. Isso está certo? Não. Eu não acho que você seja uma pessoa básica, na realidade. Os estilos, nós temos dezenas de estilos. Existe a teoria dos sete estilos universais, mas eu particularmente entendo que são mais de 30 estilos que nós temos. Então, a pessoa básica realmente é aquela que prefere um moletom e um tênis, digamos assim. Ah, não. Então não sou isso. É, o seu estilo já é um clássico, ele tem um clássico, é um pouquinho diferente, ele é mais arrumado, mais elegante. Então, cada pessoa tem um estilo. E a partir do momento que ela conhece esse estilo, facilita na aquisição de tudo pra vida. Aquisição desde as peças de roupa, dos acessórios, de um carro, por exemplo, de um estilo de uma casa. Ela, quando ela se conhece, ela sabe quem ela é, ela tem uma capacidade de escolha muito maior de tudo em sua vida. Então, a consultoria de imagem, além de ajudar nessa coisa do estilo, a partir da composição de roupas, ela também ajuda nesses outros aspectos. A pessoa afina o olhar pra essas aquisições. Que bacana. Agora, eu, até eu estava comentando com a Lilian antes, em off, que eu coloco uma roupa, daí eu fico pensando nos acessórios, né? E eu sempre pensei assim, o menos é mais. Nunca exagerar nos acessórios, porque você pode estragar todo o seu look. Sim. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. É depender da... Até a própria combinação dos acessórios em si pode ficar o que a gente chama de over. Então, aí a pessoa acaba, você acaba, quem encontra com você enxerga só o acessório, acaba não olhando pra você efetivamente. E o nosso objetivo é a gente estar bem, estar bonito, mas pra nós, dentro da nossa beleza. Fazer com que a nossa beleza, ela ressalte. Não a roupa que a gente está usando, o acessório que a gente está usando. Eles são realmente acessórios. Nós somos a estrela principal. Então, a consultoria de imagem, ela traz isso. Ela faz com que a pessoa seja a estrela principal, seja a protagonista do look. Não a roupa que ela está usando, o acessório. Né? Porque tem muitas mulheres, assim, que gostam muito de joias, né? Sim. Então, tudo que ela tem, ela coloca. Eu falo assim, tudo que ela tem em casa, ela coloca. Então, fica assim, muito enfeitadinho. Mas cada... Eu sempre falo que gosto... É estilo, né? É estilo. É. Então, é seu estilo, então você usa. Agora, eu sou muito... Eu gosto muito de camisa. A Denilde já fez dezenas de camisas pra mim. Eu gosto muito de camisa. Eu gosto muito de calça, alfaiataria também. Eu acho que veste bem. Isso. E você coloca um escarpão, alguma coisa assim. É elegante. É, você está elegante. Esse é um estilo. É a puxada do clássico, porque a alfaiataria, ela tem origem no clássico. Então, e essa coisa mais feminina, ela traz a elegância também. Então, aquele corte perfeito, um tecido bom, um tecido de qualidade. Tudo isso, junto, faz uma composição que traz elegância realmente pro look. Né? Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que já preferem uma coisa mais despojadona. Preferem uma coisa mais solta. São... Cada um é cada um. Cada um gosta de um jeito, né? Não tem o certo e o errado. Então, é cada um é de um jeito. Eu acho bastante interessante. Por exemplo, tem mulheres que um vestido como eu estou usando hoje, ela coloca um tênis e está tranquila. Isso. Uhum. Né? Ela coloca um vestido de todo, né? Bem à vontade, bem despojado e coloca um sapatênis. Está bonito. Eu não consigo. É, mas é isso que a gente fala. A pessoa, ela tem que segurar o look. Ela... Por isso que quando a pessoa conhece seu estilo, ela segura o look dela. Ela segura a roupa que ela está usando. Se eu, por exemplo, colocar uma roupa extremamente colorida, mais ampla, diferentona, eu vou me acuar, eu vou ficar escondidinha e eu não vou ser eu mesma. Eu vou olhar pra mim e vou dizer, meu, eu não sou eu nessa pegada. Então, eu não seguro o look. Já uma pessoa que tem um estilo, assim, mais artístico, que gosta desse tipo de coisa, vai segurar o look tranquilamente. E vai estar bonita. A pessoa vai estar bonita. Porque é o estilo dela. Então, a gente se conhecendo, a gente consegue segurar o nosso look, independente de como ele for. Isso que é... Essa é uma questão bem interessante também da consultoria de imagem. Faz parte do processo de autoconhecimento também, né? Mulheres maduras que queiram parecer mais jovem. De que forma que ela tem que se vestir? Tudo bem, como nós estamos falando, estilo, gosto. Mas, se fosse assim, ela... Eu quero dar uma mudadinha, eu quero parecer mais jovem. Por onde que a gente começa? A primeira coisa é usar a roupa no seu tamanho. De preferência. Não querer usar uma roupa muito apertada ou muito larga. Eu vejo que as mulheres colocam roupas muito largas. A impressão que se tem é que o corpo não mudou tanto, assim, pra ter que usar uma roupa tão larga. Então, usa uma roupa que tenha um corte bem feito, um bom fechamento, que ela delimite determinados pontos do corpo, como a cintura, que seja uma cintura mais delimitada. Isso aí já traz uma jovialidade pro look. Não usar roupas... É interessante saber a coloração pessoal. Não é imprescindível, mas é uma coisa interessante, porque se é uma mulher que ela fica melhor com cores mais claras, é interessante que ela use as cores mais claras. Se ela é uma mulher que fica melhor com cores mais escuras, ela usa as cores mais escuras. Então, é de cada um. É realmente de cada um. Então, tem que analisar a pessoa em si e descobrir nela, a partir dela, o que faz com que ela fique mais jovem. Mas eu já digo de antemão que a roupa no seu corte certo é um grande... já é um grande coringa, pra que ela fique... se sinta mais bonita, né? O jeans. O jeans, que dê preferência aos mais clássicos, se a gente for pensar nisso. É... porque um jeans todo rasgadão... a pessoa tem que ter um estilo muito... tem que... é aquela história, tem que segurar um estilo muito despojadão pra poder sair com um jeans super rasgadão, por exemplo. Agora, se é uma mulher... você, por exemplo, se coloca um jeans rasgadão, não vai dar match. Porque a gente fala, não combina. Não sou eu. É, não é você. Então, não dá... se vestir de uma coisa que não é você, não combina. A pessoa tem que se vestir de algo que seja ela mesma, né? Mais um jeans mais alinhado. Que ela se sinta bem, né? Que ela se sinta bem. Saber o seu corpo, o seu formato de corpo, pra saber qual que é o que mais... a forma da roupa modelagem que mais valoriza, também é uma coisa bem importante, né? Porque às vezes se você tem, por exemplo, a parte de cima mais volumosa, de baixo menos volumosa, agregar um pouquinho de volume na parte de baixo, vai trazer um equilíbrio, uma harmonia pra querer... Procurar equilibrar. Isso, exatamente. Com o busto e o quadril. É, exatamente. A linha da cintura, se faz uma cintura um pouco mais alta, se delimita a cintura mais pra cima ou um pouquinho mais pra baixo. Eu, por exemplo, eu tenho um tronco mais curto e as pernas mais longas. Então, pra mim, é sempre interessante eu delimitar minha cintura um pouquinho mais pra baixo. Porque se eu faço muito pra cima, coloco uma cintura muito alta, dá a impressão que eu nem tenho tronco. É, que só tem perna. Então, isso é uma forma de se conhecer. Conhece seu corpo. E, assim, a pessoa, ela olha pra si e ela não entende o que que tá acontecendo de errado. Ela sabe que tem alguma coisa errada. Ela não tá entendendo. Mas, às vezes, pode ser a linha da cintura. Que tá um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. Você olha assim, ai, tá estranho. Tem alguma coisa estranha, mas eu não sei o que que é. Não tô me sentindo bem. Aí, esse não se sentir bem vai atrapalhar todo o restante do dia. Ou o evento para o qual ela está indo, né? Porque, às vezes, você vai num evento, você fica coada, intimidada, se sente mal. Porque, às vezes, é um detalhe na sua roupa que você não caiu bem, não alinhou, não tá harmônico. Não consegue nem se soltar. É, mas é exatamente isso. É muito ruim. É super comum você perguntar pras pessoas. Elas vão ser certeiras nisso. Vão dizer, ai, minha roupa, não gostei da minha roupa, não tava me sentindo bem. Não sabe porquê. E como a gente ouve isso, hein? É. Nossa, eu já ouvi muito isso. Ai, fui no casamento, mas eu estava me sentindo péssima. Eu estava na formatura, eu estava me sentindo péssima. Então, é isso que acontece. Procurar fazer aquilo que combina com a gente. Com o seu eu, né? Então, aí tudo acontece. Tudo fica bonito, tudo fica lindo e flui. Isso é verdade. É isso que a gente precisa. Você veio de Curitiba. Isso. Lá em Curitiba você fazia todo esse trabalho, como nós estávamos conversando antes, principalmente com Naya Advocacia, porque ela é advogada, mas eu acho que ela vai acabar deixando a Advocacia pra seguir essa linha que eu acho o máximo. Eu acho lindo o que ela faz, é muito bacana, que é consultora de imagem. Lá em Curitiba você fazia muito esse trabalho, consultora de imagem. É, não deu tempo de eu fazer tanto lá. Também eu já venci, não deu tempo. Não deu tempo, porque já estando aqui, mas nas minhas viagens o máximo que eu consigo fazer é a parte de análise cromática ou montagem de looks. E eu faço um trabalho também à distância, que é pela internet mesmo, né? É bem mais difícil esse trabalho à distância, é bem complicado. Porque você não tem na mão. Eu não tenho, eu não pego, e eu gosto de pegar, sentir o tecido, porque aí eu consigo ver a qualidade e mostrar a qualidade, mostrar o que é um corte assim, assado. Então é mais difícil à distância, mas aí eu acabo fazendo esse trabalho à distância também e resolve. Resolve um pouco. Nada, nada melhor que o presencial. É mais nada melhor que o presencial. Que a pessoa aprende muito mais e ela sente. E ela tem que provar, né? Provar a peça, sentir, se enxergar. E o mais lindo disso tudo é que quando a pessoa vai provando os looks que eu vou montando, que são looks feitos especialmente pra ela. A pessoa se para e fica se admirando no espelho, sabe? Fica se olhando assim, nossa, como eu tô bonita! E tem gente que chega a abrir a boca, fica assim, porque a pessoa não tem nada de mal não saber fazer isso, não precisa nascer sabendo. Mas aprender é legal, né? Claro! Então... Sempre, sempre. Nossa, eu adoro aprender. Principalmente na área da moda, porque nós estamos sempre ligados, né? Eu principalmente ligada com a área da moda, o que fica bem, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Porque eu gosto da camisa, do jeans, não sou do jeans rasgado, como ele falou, não consigo. E gosto de sapatênis. Então, quando eu estou bem à vontade, que eu vou fazer uma visita ou coisa assim, eu gosto de colocar uma camisa, um jeans e sapatênis. Isso eu gosto, gosto muito. Isso é algo que combina muito comigo, eu sempre falo. Então, por isso que eu falei que a Denilda já fez muitas camisas pra mim. Então, hoje mesmo, eu já levei mais de si pra ela fazer uma camisa pra mim, porque ela fez uma calça, alfaiataria pra mim, simplesmente espetacular. Muito linda. E o dia que eu estiver usando essa roupa, eu vou mostrar pra vocês o quanto que é bonito. O corte, é um corte muito bem feito. Isso. Porque a roupa... O corte. O caimento, aí ela tem um caimento, né? A roupa tem que ter um corte bom pra que ela tenha um bom caimento e te deixar elegante. Exato. Né? Então, sempre a gente tem que cuidar muito disso. Mas você falando que você faz essa consultoria também? Online? Online. Qual que é o teu endereço pra que as mulheres, os homens possam entrar? Ó, empresários de Moarama, se precisarem, eu conheço muitos empresários e bastante vaidosos na cidade. Vocês que estão aí acompanhando a gente, procurem. Você já é um homem elegante, mas uma consultora de imagem sempre faz a diferença na vida da gente. E os pequenos detalhes, né? O último cliente, o homem que eu atendi, ele queria comprar um relógio, porque ele tava mudando de status social, e aí era um rapaz jovem, muito bem financeiramente, e ele queria transparecer isso pelo relógio que ele usava. Então, ele tava atrás de um relógio que fosse compatível com a imagem que ele queria projetar. Então, veja bem, é um relógio. O que tem? Ó, um relógio. Então, vamos buscar um relógio que mostre isso que ele quer. Então, são pequenos detalhes. Às vezes, a mulher quer até um brinco diferente, ela quer comprar, ela quer mandar fazer um brinco diferente pra uma ocasião especial. Então, dependendo disso, a gente pode orientar, olha, um design mais assim, mais assado, tem mais a ver com aquilo que você quer passar. Então, pode ser até pra isso uma consultoria de imagem, na realidade. Exatamente. Porque tem aquele porém, né? Depende da roupa que você coloca, alonga a tua silhueta. Depende da roupa que você coloca, achata você, né? Você parece mais gordinha, porque nós não queremos, né? Parecer mais cheinha. Mas, tudo isso, uma consultora de imagem resolve. Ela resolve. Eu gostaria que você deixasse o teu endereço de Instagram, se você tiver, Facebook, pra que o pessoal possa entrar em contato com você. Sim. O meu Instagram é lili.giovanini.consultoria. E o meu site ainda não tá pronto, mas tá em construção. Mas quando tiver, ela vem falar. É, eu conto. É lili.giovanini.com.br. E o endereço, nós abrimos uma casa com várias pessoas trabalhando com relação à moda, beleza, tudo isso. São pessoas diferentes numa mesma casa. Então, o meu escritório vai ser lá. Estou fazendo ainda, meu escritório ainda não tá pronto. Olha que bacana, gente. Que chique. Então, vai ficar bem legal. Vai ficar bem bonita. A mulherada vai adorar. Nossa, eu já estou curiosa. Os homens também vão adorar, porque é um ambiente bem neutro. E ele fica na rua Malu, 4359. É próximo ali à maçonaria, ali... Perto do bosque. Perto do bosque. Por ali. Nossa, bem fácil. Isso. É bem fácil de achar, pra estacionar é super fácil também. Mas também, ela pegou mesmo uma área muito bacana pra estacionamento. Isso, muito bacana. E é no centro, é central. Então, é bem tranquilo. Eu gostei. Nossa, agora eu já fiquei curiosa. Tem que me visitar lá. Pra as pessoas entenderem que a consultoria, ela é um processo essencialmente de autoconhecimento. E que isso traz transformações interessantíssimas na vida da pessoa. Porque, além de se conhecer mais, claro, ela aprimora a imagem. E, querendo ou não, a imagem, ela é o nosso cartão de visita. Depois é que vem todo o restante, né? Então, é uma... É muito importante na nossa vida. E a gente sente isso. E quando a gente tá bem, com a nossa imagem legal, tudo flui. É bem melhor. E que Jesus abençoe grandemente. Cuidado, né? Então, tudo isso. Não é gostoso a gente olhar pra uma pessoa bonita, bem cuidadinha, bem vestida. Nada de extraordinário. Mas ela soube combinar as cores, né? E ficou tudo bonito. Isso aí. Tudo lindo. Simples. Menos é mais. Menos é mais. Sempre. Que Deus abençoe você. E até a próxima. Obrigada igualmente. Obrigada. Até. 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 Até.